Black, black é quem fala Ela tá com vergonha de fuder, acha brava me mamar Nós, nós entramo pro abate e ela só quer beijar Pra hoje acontecer, não quer até falar quem ama Arreganha, 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 arreganha Vai tomar no cupirão, arreganha, 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 arreganha Vai tomar no cupirão, vai tomar no cupirão, vai tomar no cupirão Pé de cara, boa de bunda, se achando interessante Tá toda mentida só porque botou em planta Fé com fé pra pão careca, cuja é sem amor com elas Fé com fé pra pão careca, cuja é sem amor com elas Fé com fé pra pão careca, cuja é sem amor com elas Vem de sempre separa seu corpo, na puta ali na minha se joga Libera aí, libera a tropa Libera aí, libera a tropa Hoje você vai sentar na piroca do maloca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado